Vamos lá, segundo vouzinho aqui no sítio Chafariz de Ouro Guapimirim Guapimirim Com a Essa pista de Grão alto aqui Funcionou uma vez, funciona de novo não? Bem que tem potência sobrando Vem que tem potência 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 Amém. 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 Entrou num efeito de spin lindo ali. Só que vai ter medo de apagar esse motor aqui. Não vai ter muita chance de pousar não. Amém. 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 Pouzinho um pouquinho mais pra cá agora. Vamos ver. Amém. Novamente tentar aquele pouso manteigão. Amém. 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 Engine is on. Amém. Conditions are landing.